A Smile 2019 traz uma novidade incrível pra você. Juliana, conta pra mim quais são essas novidades. A atividade cultural na Smile 2019 visa aproximar ciência e tecnologia de arte e cultura. E vai acontecer um show de talentos pra reunir os talentos da Mauá. Não, tá errado. Qual é a pergunta? Quais as categorias que você pode participar? É bom? É bom. Quais as categorias que você pode participar? Música, dança e literatura. Então você pode fazer uma apresentação solo de música ou trazer a sua banda, trazer o seu grupo de dança, recitar uma poesia ou algum texto autoral, enfim. Mostre o seu talento pra gente. Nossa, e quem pode se inscrever nessa atividade tão legal? Quem pode se inscrever? Toda a comunidade Mauá. Tá de jeito, peraí. Quem pode se inscrever? Toda a comunidade Mauá. Alunos, professores e colaboradores. Essa inscrição é feita por onde? Pelo site da Smile? A inscrição é pelo site smile.mauá.br em atividade cultural e a inscrição é gratuita. Participe. E quando é que vai ser essa atividade cultural na Smile? Conta pra mim que eu preciso colocar na minha agenda. A atividade cultural vai acontecer na sexta-feira, dia 24 de maio, das 14h30 às 17h30 no auditório H201. Venha participar. Participe da atividade cultural na Smile. Música, dança e dança e dança. Música, 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 dança e dança.